Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você qual apontar o seu domínio da DreamHost para a hospedagem da 000WebHost. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra fazer a troca das DNS pela DreamHost é bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da DreamHost. Então, eu já estou aqui na página da DreamHost.com E primeira coisa, vamos acessar o painel. Então, vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar pra acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains. E vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então, já na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost. No meu caso tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E pra alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então ele vai estar mostrando as DNS que você tem atualmente. Então, as minhas estão a padrões, que são as do DreamHost. E pra estar alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers. E vou clicar nesse botão Change. Então, eu vou clicar nele pra alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da DreamHost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então, eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso, ele vai habilitar pra gente poder estar editando os campos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar apagando essas três DNSs. Pra gente estar inserindo as novas DNSs. Então, agora nós vamos estar inserindo os apontamentos da 000WebHost. Que são ns01.000WebHost.com e ns02.000WebHost.com. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então, o que a gente vai fazer é primeiro copiar o primeiro apontamento. O ns01. Dá um ctrl-c pra copiar. Vim na DreamHost e colar esse apontamento no primeiro campo escrito Enter Name Server. E basta dar um ctrl-v pra colar. E eu posso fazer isso. Vamos repetir com o segundo apontamento. Então, vim no ns02. Dá um ctrl-c pra copiar. Vim na DreamHost e no segundo campo escrito Enter Name Server. E dá um ctrl-v pra colar. Feito isso, você vê que sobrou um último campo com o nome de Enter Name Server. O terceiro campo. Porém, a 000WebHost tem apenas dois apontamentos. Então, a gente vai vir aqui no campo da direita e clicar na lixeirinha pra deletar. Feito isso, após ser os dois apontamentos, basta clicar no botão azul escrito Save. Então prontinho, agora esse apontamento já foi salvo. E o seu domínio já está apontando corretamente da DreamHost para a sua hospedagem da 000WebHost. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.